Pode chegar! Malandro Eu ando querendo falar pra você Você tá sabendo que o Zé tá morrendo Por causa de brilhante teve chanato Malandro Eu sei que você bem se liga no fardo Você capoeira, moleque, bolado Vivendo no mundo com medo de amor Quem sabe que eu já vou? Sou eu que o Zé tá morrendo Eu não vou prazer 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 Malandro Eu não vou prazer Eu não vou prazer Você tá sabendo que o Zé tá morrendo Eu não vou prazer Mas coisa não é notamento ferrado Só percussão, só percussão, só percussão Quando eu me chamar Tô aqui, que que há? Um jeito diferente Eu sei que o bicho vai pegar O vaga de cachaça Da vila parecida Na rima, no samba Cê contou na pista Bem-vindo ao Paraná Bem-vindo ao Perica Em cantos de beleza Praia, o sombra da comida Conte-se no luz que linda O morro da busca e vista A cidade mais querida A beira-maquilina Consolete em volta Praia, no lente da ilha Barra da Lagoa Praia, Mola e Joaquina Salve a Lagoa Na concessão que é vida Reserve a natureza Pro seu filho ver um dia Lapera Vai mandar, só percussão, percussão, vem de mim menor, por que tudo? Tá aí, salve o mestre em toda a história, salve o gol, salve o samba, salve cartola, salve cartola, salve cartola. Deixe-me ir, preciso andar, loucura irá procurar, e pra dançar. Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí na procura Vim pra não chorar Eu quero assistir ao sol nascer Pelas águas que me esconder O que nos guarda, nos canta Quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí na procura Vim pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí na procura Vim pra não chorar Mas eu quero assistir ao sol nascer Pelas águas que me esconder O que nos guarda, nos canta Quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí na procura E pra não chorar Deixe-me ir, vai, vai Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí na procura Vim pra não chorar Se alguém vier, se alguém vier Se alguém vier me perguntar Diga que eu só vou voltar Depois que me encontrar Deixe-me ir, deixe-me ir Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí na procura Vim pra não chorar Se eu quiser fumar Se eu quiser comer, eu fumo Se eu quiser beber, eu pego A medida que consigo Jorginho no banho no meu emprego Com o fujão eu não aguento Mas se eu bem, não peço a grego Um dia me afundou Eu quero Nem meu amargo Eu sou mais de Deus abençoa Com a peça Que não é Como meu menino cedo É um homem e a mulher O meu dia vai ser ganhado Eu tô falando mesmo, eu tenho a mão da vida de fada Não sei o que hoje aí, o meu barulho é do cheiro Eu não sou descontraído, nem que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado pra falar Na vida meia, mas de um sinceramente Na vida toda é uma cheia Mas é gente, é gente que vive chorando de barriga cheia Mas é gente, é gente, é gente que vive isso Mas é gente, é gente que vive chorando E vai dizer pra ela Que o sol que eu faço vem lá da favela Favela, favela, favela Vai, vai dizer pra ela Que o sol que eu faço vem lá da favela Favela, favela Mas vai dizer pra ela Que o cachaça entra, vira parecida de furito A da favela A da favela, favela, favela Vai, vai dizer pra ela Que o sol que eu faço vem lá da favela Eu falo, só bateu fora, bateu fora Se me chamar, eu tô no resume, sou do bicho, pega Não há dinheiro, eu tô aqui, se o bicho vai pegar Se eu não afundar, sou do morro, na descida do bebe Se tu se for procurar, eu não tô lá Tudo isso eu chego, eu chego devagar Fala a percussão, deixa eu pôde ele tocar E se me chamar, agora o bicho vai pegar Pois a batida vem de lá Eu sou do magiema, já não adianta Tô salado, eu sei que o bicho vai pegar Se eu pôde ele, deixa o luto, eu tô tocar Na batucada eu também vim de lá Então se liga aí, malandro, que o bicho vai pegar Tu fala mal de mim, mas tu não sabe cantar Tu fala mal de mim, mas tu não sabe rimar Tu fala mal de mim, mas tu quer estar no meu lugar Então se liga, vagabundo, que o bicho vai pegar Saiu o tetão, deixa o rebolo chegar Pois a batida sabe que eu vim de lá Saiu o rebolo, deixa o barro tocado Se me chamar, agora o bicho vai pegar Saiu o barro, deixa o vinho, eu vou chegar Na melodia, sabe que eu vim de lá Não adianta que o bicho vai pegar Se me chamar, na melodia, eu vim de lá Direto do morro, boca de socorro Se liga, vagabundo, porque aqui é bicho solto Eu vim do lado de lá, o bicho vai pegar Eu sou Brasil, africar, agora e o Brasil Não adianta tu falar que o negocio subiu Não adianta tu falar que minha mãe tá rarinho Por isso eu chego, saio violão Chego e chego no violão Porque eu tô nessa canção Eu sou da turma de chorão Tchau, nitrão, sangue e droga Tá aqui, tá aqui, tô louco Tô sentindo a tensão Aqui eu puxo, pega, já não tenta não Saiu violão e chego, tá conseguido Sou tapadoeira, nega do Brasil Vem me ajudar, vem me ajudar A minha seta competora, nega do Brasil Vem me ajudar, vem me ajudar Sai esse cavaco, deixa a corrica tocar Por isso tá batido, agora o bicho vai pegar Eu tô saindo fora, eu não quero mais cantar Eu não quero mais rimar, uma gelada eu vou tomar Sai essa corrica, deixa o repique tocar Se liga aí, Jundinho, que o bagulho é devagar Eu chego, eu chego devagar Sai esse repique, deixa o Jorge tocar Chega lá no banho que o samba veio lá Mas os caras já não me entendem que o bicho vai pegar Hoje eu tô na rua, amanhã eu tô na TV Então aí se liga que tu não vai esquecer Meu nome é Cachaça, hoje eu tô lá na TV Chega a percussão porque agora eu tô na TV Vai dizer pra ela Que o samba eu tô na jovena da favela Favela, favela, favela Vai dizer pra ela Que o samba eu tô na jovena da favela Favela, favela, favela Vai dizer pra ela Que o Cachaça é vagabundo original da vida parecida a continente Favela da favela, favela da favela Favela da favela, favela da favela Rirada favela Eita, Cachaça Fala, rapaziada, chunga